TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos Graça e Paz, programa Pão da Vida, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos aqui mais uma semana, preparamos uma mensagem, uma mensagem eu creio que vai ser desafiadora para você, porque o título dessa mensagem é Não Desanime. Queridos, nós temos encontrado hoje muitas pessoas desanimadas, desanimadas devido talvez a falta de emprego, devido a dívidas, desanimados porque não encontraram ou não alcançaram o seu objetivo. Queridos, mas a palavra hoje é Não Desanime, Não Desanime. E nós vamos estar vendo aqui na história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um grande referencial de uma pessoa que passou por muitas e muitas adversidades e não desanimou. Então nós vamos estar hoje lendo uma passagem lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então prepare o seu material, eu creio que você já pegou a sua Bíblia, eu creio que você já está aí com o seu marca-texto, todo o seu material ao lado para que possamos estudar a Palavra de Deus juntos. Porque a Palavra de Deus não é somente para ler, mas para estudar. Nós precisamos a cada dia nos aprofundar na Palavra de Deus. Porque quanto mais nós buscamos a Palavra de Deus, quanto mais nós pronunciamos a Palavra de Deus, ela se torna uma verdade na nossa vida. E no momento que ela se torna uma verdade, nós começamos a viver essa verdade. E o Espírito Santo de Deus sempre vai direcionar para que você possa desfrutar do melhor dessa terra e o melhor daquilo que o Senhor tem reservado para você. Eu quero desde já agradecer a todos aqueles que têm nos assistido, que têm nos acompanhado através da TVC, através das redes sociais. Quero agradecer a você, que tem compartilhado essa mensagem para tantas pessoas. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm falado, pastor, eu estou assistindo o programa, eu tenho acompanhado o programa. Então, quero agradecer a você, porque isso nos fortalece, né? Isso nos motiva a continuar trazendo uma mensagem de Deus. Porque a mensagem do Senhor, ela precisa ser relevante na nossa vida. E quando eu encontro alguém que fala que está ouvindo a mensagem, que tem absorvido essa mensagem, praticado, queridos, isso para mim é fantástico. Aqui não é o pastor Adilson falando, mas sim a palavra de Deus. E, queridos, é uma palavra que é a verdade. Vamos lá, vamos começar aqui a mensagem. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e o nosso espírito vá se renovando dia a dia. O apóstolo Paulo, ele fala que ele nunca fica desanimado. Parece que é impossível isso acontecer, porque nós deparamos com muitas situações que nos desanimam. algumas até, que eu tenho visto na vida de algumas pessoas, que levam ela até num estado de depressão. E é assim mesmo que acontece. As lutas vêm, as adversidades vêm, mas, entenda bem, as lutas, elas não estão aqui para te paralisar, mas para te fortalecer. As lutas são, muitas vezes, permissão de Deus para que nós nos tornamos pessoas melhores a cada dia. Para que nós possamos buscar recursos, para que nós possamos buscar saídas e, principalmente, buscar o Senhor, que é Ele que abre portas e fecha a porta. Então, queridos, eu quero te motivar a você sair do estado que você se encontra, a você entender que essa luta que você está vivendo hoje, ela não vai te paralisar, mas ela vai te fortalecer. Olhe para o alto. Vamos olhar para Cristo. Mas o apóstolo Paulo, queridos, ele é um símbolo da resiliência. Uma pessoa que conseguiu uma capacidade muito grande de se adaptar em todas as situações difíceis. Porque isso é ser resiliente, uma pessoa que consegue se adaptar às situações difíceis. Eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo. Existe uma ilustração, diz que numa fábrica muito grande, era uma fábrica na beira de uma estrada, que passavam muitos caminhões ali, e nessa fábrica ali trabalhava um rapaz cristão, um homem de Deus, um homem que tinha olhos bons. e todo mundo que chegava contava uma história, contava algo que estava acontecendo, ele sempre tinha uma palavra boa. Os olhos dele eram bons. E era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, dificilmente viam ele triste ou de cabeça baixa. E aquilo incomodava. Queridos, a nossa fé incomoda, você sabia disso? A nossa fé incomoda. porque geralmente as pessoas são muito pessimistas. Ah não, não vai dar certo, não vai funcionar. Vai sim, queridos, vai sim. Se você determinar no seu coração, as coisas vão acontecer sim. Então nós precisamos ter fé, ter acreditar. E diz que naquela fábrica, um belo dia, na hora do almoço, aquele irmão não estava no local onde um grupo estava, e esse grupo estava na beira da estrada, e passa um caminhão e atropela um cachorro e destrói aquele cachorro, despedaça o cachorro. E lá no meio do asfalto fica ali a cabeça do cachorro com aqueles dentes por lá de fora cheio de sangue. E uma coisa terrível. E aí eles falaram assim, ah, quero ver se aquele irmão, aquele irmãozinho que se diz que tudo vai bem, tudo está bem, quero ver, ele vê algo de bom nesse acontecimento. E chamaram ele. E quando aquele irmãozinho chegou, olhou para aquele cachorro, coberto de sangue, com os dentes por lá de fora, e as pessoas começaram a falar assim, coitado do cachorro, coitado, olha só, morreu, olha só o estado dele. E aquele irmão olhou para aquele cachorro, olhou para as pessoas que estavam ao redor, e falou assim, como Deus é bom. E aí eles questionaram, falaram, como é que você está vendo algo de bom com essa situação aqui, o cachorro está morto. E ele falou assim, você já viu os dentes do cachorro? Eles são perfeitos. Queridos, aquele homem conseguia se adaptar, ele conseguia ver coisas boas até em momentos ruins. E nós precisamos, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós precisamos ter esse coração também. E o apóstolo Paulo, ele era esse símbolo de resiliência. Ele conseguia se adaptar aos momentos difíceis, aos momentos de estresse, um momento de crise. O apóstolo Paulo, queridos, ele talvez para um poderia falar assim, mas que homem é esse? Esse é um homem, um super-herói? Não, queridos. Mas ele era um homem que tinha muita fé. Ele acreditava, ele acreditou em tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que ele aprendeu com Cristo Jesus. Ele não somente ensinou, mas guardou no seu coração e colocou em prática. E ele era uma pessoa que utilizava essa força interior. E qual era essa força interior? Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vivia pela fé, não por aquilo que ele via, mas por aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Ele materializava aquilo que ainda estava no mundo espiritual. Pela fé, ele tinha esperança sempre de algo bom. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele acreditou naquela palavra onde Jesus diz lá em Mateus 28 que ele estaria com cada um de nós até a consumação dos séculos. Jesus está ao teu lado. Talvez você não está vendo, você não consegue apalpar, mas Jesus está aí do seu lado, ele está contigo. Independente da circunstância que você está passando, ele está do teu lado. Muitas vezes nós que não conseguimos ouvi-lo, porque às vezes nós não damos tempo para Cristo. Estamos ocupados com tantas coisas e até mesmo pedindo. Queridos, essa semana eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, a minha oração, eu não quero te pedir nada. Talvez, durante essa semana, durante o dia, talvez eu passe por alguma situação que eu tenho que te pedir alguma coisa, eu tenho que te pedir uma intervenção, eu tenho que te pedir um milagre, mas no meu devocional, eu falei, Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo fato de eu estar vivo, de eu ter uma família. Eu quero te agradecer, Senhor, porque as Tuas mãos estão sobre mim, o Senhor não se aparta de mim, pelo contrário, o Senhor cuida de mim, da minha família, do ministério ao qual o Senhor me colocou à frente, do sal para a terra que nós estamos ali trabalhando com as crianças. Então, eu tenho muitos motivos de agradecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não somos agradecidos. Nós queremos tantas coisas e esquecemos de agradecer por aquilo que já temos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que Deus já nos abençoou. Então, eu quero te motivar também essa semana a ser grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus. Começa a olhar ao seu redor quantas coisas o Senhor tem te dado, quantas coisas o Senhor tem feito. Querido, só o fato de nós termos passado por essa pandemia do Covid, estamos vivos, já é um motivo de agradecer a Deus, de falar, Senhor, muito obrigado. Talvez você não entenda o que você está passando, a luta, a diversidade, mas seja agradecida ao Senhor. E Paulo, ele afirma que a força que ele tinha era porque a sua fé estava na direção correta. E aí eu te pergunto, aonde está a sua fé no dia de hoje? A tua fé está nos teus braços? Está na tua sabedoria? Está na sua inteligência? Aonde está a sua fé? Porque a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, não é maldito o homem que confia em outra pessoa, não é isso que a Bíblia quer dizer, mas maldito é o homem que confia nos seus próprios braços. Deus fala que ele é maldito, é amaldiçoado. E o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos confiar nele, confiar em Cristo, confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas. Segundo alguns teólogos, claro que varia de pessoas para pessoas, teólogos para teólogos, mas diz que existe 32 mil promessas na Bíblia para cada um de nós. E quais são as promessas que você está vivendo no dia de hoje? Quais são as promessas? Porque se você não está vivendo as promessas, querido, busca a promessa que você precisa para hoje. Vai lá na palavra de Deus. Vai lá no Google. Vai lá. Senhor, lista as promessas da Bíblia. Lista aí as promessas da Bíblia. Vai lá no Google. E você vai ver quantas promessas há. E pega a promessa que você precisa e começa a recitar essa promessa. Grava ela no teu coração. E começa a pronunciar essa promessa. Mesmo que as pessoas falassem você está louco. Isso aí não vai acontecer. Ah, você está louco. Está tudo ruim. Mas você começa a profetizar essa promessa sobre a sua vida. Começa a anunciar. Começa a falar porque ela vai se tornar uma verdade para você. E eu creio que em breve você vai viver a promessa de Deus. Porque é a promessa do Senhor. Há poder na palavra, querido. Não é não na nossa palavra, mas há poder na palavra de Deus. Quando nós guardamos ela dentro de nós, quando nós pronunciamos a palavra de Deus. Então quero te motivar no dia de hoje. Busca a promessa que você tanto precisa. E nós vemos aqui que Paulo passou por muitas lutas. Ele é um exemplo de resiliência. Paulo descreve algumas das suas lutas lá em 2 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Olha só, ele trabalhou arduamente, foi preso várias vezes, recebeu 39 açoites dos judeus. Ele foi espancado com varas três vezes, apedrejado uma vez, sofreu naufrágios, passou uma noite e um dia no mar aberto, esteve constante viagem, enfrentando perigos de rios, ladrões, seus compatriotas e gentios, na cidade, no deserto e no mar. Teve noites sem dormir, passou fome, sede, frequentemente sem comida, frio e sem roupas adequadas. Além dessas dificuldades físicas, Paulo também carregava as preocupações constantes por todas as igrejas que ele havia fundado, queridos. Então nós vemos que Paulo, ele passou por diversas lutas, perigos, momentos de sentir que ele ia morrer, mas ele não desistiu, ele foi resiliente, ele conseguiu lidar com aquela situação. Então hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer te ensinar a você lidar com essa situação. O apóstolo Paulo, ele não era um super-herói, mas ele era um homem de fé. E eu creio que você também pode começar a aplicar essa fé na sua vida. Um homem que nos mostra que é possível nós passarmos pelas adversidades. A palavra do Senhor, Salmos 23, fala que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, queridos, mas você vai passar, você não vai ficar no vale da sombra da morte. Queridos, então, tire todo o temor do seu coração, porque, interessante que até os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles entendiam a importância de ter fé. Mas não fé na fé, mas fé em Cristo Jesus. A fé correta, a fé direcionada. Em Lucas, capítulo 17, versículo 5, os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Queridos, precisamos ter fé, mas como conseguir? Como alcançar a fé? Queridos, a fé, ela, ela precisa existir no nosso coração. O que é a fé? É crer sem duvidar. Crer sem duvidar. Crer na verdade de Cristo. Crer nos ensinos do Senhor. Sem questionar. Simplesmente ouvir e praticar. Ah, mas isso é loucura. Queridos, é loucura do Evangelho. É loucura de Deus. Mas pratique. comece a praticar a palavra de Deus na sua vida. Comece a fazer dela uma verdade, porque isso vai fazer você alcançar os seus objetivos. Você vai alcançar uma intimidade com Deus. Você vai alcançar o sobrenatural. Galatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Queridos, essa era a fé do apóstolo Paulo. Não era a fé nele mesmo, mas a fé em Cristo. Ele é um homem que tinha muito conhecimento, mas ele fala que o conhecimento dele, comparando ao conhecimento de Cristo, não tinha valor nenhum. Então, entenda isso. Talvez você tenha muito conhecimento, talvez você estudou, tenha uma formação. E quando você pega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tão simples, queridos, que às vezes nos confunde. Eu vejo que há pessoas que olham para a palavra de Deus e falam assim, Ah, isso é impossível acontecer. Não. Porque se você tiver fé, você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida. Como muitas pessoas que eu conheço, que têm visto, quantos milagres têm acontecido nesse tempo, quantas pessoas são curadas, curadas de câncer, curadas numa situação terminal. E Jesus entra naquele hospital e cura aquela pessoa, porque ela acreditou, ela tomou posse da palavra de Deus. E o Senhor reverte aquela situação. Então, é possível sim. É possível sim. E esse era o segredo de Paulo. Jesus estava vivo dentro dele, através da sua palavra e do Espírito Santo. Queridos, creia na palavra. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus. Por isso a importância de você buscar textos para basear a tua fé e você começar a viver a fé, ao sobrenatural de Deus. Paulo, ele era resiliente. Esse era o seu segredo. Era um homem que tinha muita fé. Ele tinha fé em Cristo Jesus. E como nós podemos aumentar a nossa fé? Porque todos nós temos fé. Talvez a sua fé, ela está canalizada errada. Ela está direcionada de uma forma errada. Mas você tem fé. Mas o que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Queridos, ouça a mensagem de Deus. Ouça a mensagem. Essa mensagem que hoje eu estou trazendo para você não é a mensagem do pastor Adilson, mas é a mensagem do Senhor. Por isso a importância de você estudar a palavra de Deus. Ouça a mensagem. Ouça, leia, mas fale em voz alta aquilo que você precisa na sua vida. Aquele texto que fala o teu coração. Fale em voz alta para que você escute a mensagem. Para que ela produza a fé dentro de você. E fala assim, Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. O apóstolo Paulo nos motiva a buscarmos a Cristo. A ouvirmos a Cristo. A mensagem de Cristo. Todos os seus ensinos, todos os seus princípios, toda a sua prática. E nós não somente ouvirmos, mas colocarmos em prática em nossa vida. Ouça a mensagem até que ela se torne uma verdade dentro de você. Reproduza. Vai reproduzindo até ela se tornar uma verdade. Entenda. Nós aprendemos é por repetição. Todos nós somos assim. Quando criança, né? Você ensina o seu filho a falar. Fala papai. Fala papai. Fala papai. Daqui a pouco ele está falando papai. Fala mamãe. Fala titia. E assim. Nós aprendemos por repetição. E depois são palavras que ficam gravadas dentro de nós. E se tornam uma verdade. E a palavra de Deus não é diferente. Queridos, Deus, queridos, Ele sempre nos dá uma orientação. Olha o que Deus fala lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Fale sempre. Fale sempre. Faça dessas palavras a verdade na sua boca. Na sua vida. No seu coração. E continua falando assim. Ó, estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Olha o segredo do sucesso. É você fazer da palavra de Deus uma verdade na sua vida. É você estudar. É você ler. É você se aprofundar na palavra de Deus. É você pronunciar a palavra de Deus. É você estar cheio de Deus. E essa palavra, ela começa a se tornar uma verdade. Fale sempre. Fale sempre. Pois a palavra de Deus vai se tornar uma verdade dentro de você. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer manifestar o poder dEle através da sua vida. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Quantas pessoas, queridos, só têm palavras negativas. Eu sei que há momentos que nós não temos como deixar de ouvir essas pessoas. Mas quando alguém vier com uma palavra de derrota, fala com ele, queridos, meu Deus, não é assim. Apresente Cristo Jesus para essas pessoas. Fala para elas o poder que é na palavra de Deus. Fala para elas o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que faz milagres. Comece a pronunciar para essas pessoas. Não deixe com que o seu coração encha com pensamentos ruins, com pensamentos maus, pensamentos de destruição. Queridos, não são as circunstâncias que nos paralisam, não. Porque nós temos a fé que o Senhor é aquele que pode mudar a nossa história. Queridos, eu tenho muitos testemunhos para contar. Não somente meu, mas de outras pessoas. Pessoas que estavam totalmente endividadas e colocaram a sua fé em Cristo. E as coisas foram acontecendo, o Espírito Santo foi levando aquelas pessoas numa condição a qual elas conseguiram romper, sair daquela dívida. Pessoas que estavam enfermas e começaram a pronunciar a palavra de Deus, a acreditar na palavra de Deus. A se humilhar diante do Senhor. E o Senhor fez um milagre na vida daquelas pessoas. Eu conheço pessoas que tinham seus lares totalmente destruídos. E o Senhor restaurou. Eu conheço pessoas, queridos, que estavam falidas, totalmente destruídas. E o Senhor, Ele restituiu tudo àquelas pessoas. Mas foi através da fé. Foi através de crer na palavra de Deus. De entender que a palavra de Deus é a verdade. Não é uma verdade. Ou mais uma verdade. Não. Ela é a verdade. Uma verdade transformadora. Então, eu quero dizer para você no dia de hoje. Não desista. Não desista. Não desista. Não desanime. Ah, pastor, mas o Senhor não conhece a minha situação. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Mas Jesus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe. Coloque a palavra de Deus no seu coração, queridos. Comece a pronunciar. Tem pessoas que falam assim, Ah, não tem jeito. Tem jeito. Tem pessoas que falam que não tem cura. Tem cura. Porque onde o Senhor se manifesta, pessoas são curadas. Pessoas são restauradas. E eu creio que nesse momento, o Senhor Jesus está entrando na sua casa. Está tocando em você. Que talvez o médico já falou que não há cura. Eu creio que Jesus está te curando no dia de hoje. Eu creio que Jesus está abrindo uma porta de emprego para você no dia de hoje. Eu creio que Jesus, no dia de hoje, está manifestando o sobrenatural sobre a sua família. Está restaurando lares. Eu creio, queridos. Eu creio que Jesus, nesse momento, está visitando aquelas pessoas que estão lá no presídio. E tocando no coração daquelas pessoas. Ao ponto delas largarem todos aqueles pensamentos malignos. E quererem servir a Deus. E vão sair de lá pessoas transformadas. Eu creio. Queridos, eu creio. Porque eu tenho visto isso acontecer. E não vai ser diferente no dia de hoje. Não vai ser diferente na sua vida. Então, não desanime. Não desista. Não recue. Não volte atrás. Pelo contrário, continue caminhando, acreditando. Que o Senhor Jesus, Ele está fazendo o milagre no dia de hoje. Quero orar por você, nesse momento. Amado Deus, querido Pai. São tantas pessoas que têm nos assistido, Senhor. Pessoas, ó Deus, que estavam desanimadas, cansadas, paralisadas. Mas eu creio, ó Deus, que através da Tua Palavra, hoje, essas pessoas foram restauradas. E o Senhor, ó Deus, está ministrando sobre elas a cura. Ó Deus, só está liberando, ó Deus. Ó Pai, prosperidade sobre a vida dos seus filhos. Só está restaurando os lares. Nesse momento, ó Deus, o Senhor está restituindo, ó Deus. Aqueles que perderam tudo. Aqueles que estavam falidos. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, vai fazer com que essas pessoas sejam testemunhos vivos do Teu amor. E vão mostrar para a sociedade que existe um Deus. Que o Senhor Jesus é aquele que pode todas as coisas. Te louvamos. Te agradecemos pelo dia de hoje. Que a Tua bênção, ó Deus, venha estar sobre cada vida que tem nos assistido. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana. E eu quero te pedir mais uma vez, compartilhe. Compartilhe essa mensagem. Há tantas pessoas que estão desanimadas. Mas eu creio que após ouvir essa mensagem, elas vão sair do estado que se encontram e vão ver o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima semana do programa Pão da Vida. Pão da Vida TVC, a TV do Correio da Manhã. Pão da Vida